Eu quero fazer alguma coisa diferente, vamos um pouco mais pro fundo. Então ela também teve uma colaboração, né? E agora, sabendo que você colaborou com a foto em si, com o cenário, vamos mais pro fundo e tudo, eu considero que esse trabalho foi 100% profissional. Érica. Nossa, acho que eu também fiquei assustada. A gente também ficou, né, Érica? Na verdade, a nossa foto imprimiu tanto o pavor. Essa foto me mostra que você não evoluiu tanto assim. Você voltou pra aquela prova que você tava com o vestido longo de cujado, mesmo nível de prova, sabe? Em comparação, as outras meninas, elas demoraram mais e tal, e ele falou, deu, eu pensei que ele tivesse um material bom. Eu acho que pegou um pouco, Érica, assim, apesar da gente ter variado na piscina, a parte mais rasa, mais fundo, na cadeira, as expressões variaram muito pouco. Você tem que mostrar pro fotógrafo alguma coisa. Se ele já tá tentando, já faz um tempo, e você não consegue, não consegue dar nada, não consegue mudar, não consegue transmitir nada de diferente pra ele, a equipe desiste. Desiste. Tirando o frio que eu passei, eu gostei. Eu gosto. Eu queria ter afundado mais, mas eu não tava conseguindo. Mas foi bom você não ter afundado, porque deu uma leveza, e ajudou você com a roupa que a gente viu as outras fotos, e a gente sabe que tava te dificultando um pouco a vida. Eu não conseguia nadar, que meu braço tava todo amarrado, a perna era junto, não conseguia, eu tava com medo de me afogar, fiquei apavorada. E o próprio ensaio ao longo das fotos foi não crescente, tanto que essa é a parte final, aquela que a gente tava ali usando a cadeira e tal. Eu queria até fazer uma observação sobre você hoje, não sei se essa roupa tá te favorecendo, mas eu acho que eu tô te enxergando um pouco menor. Eu acho que você perdeu peso também. Eu ia falar isso. Bacana, parabéns. Obrigada, Ana Paula. Essa foto, exatamente, foi o único clique bom que você teve. Ela se superou pela determinação, né, porque ela realmente passou mal na água. Cada foto... Mas é aí que tá o valor. Aí tá o valor, eu queria dizer isso. Pra mim foi difícil sim, eu acho que todo mundo viu a dificuldade que eu tive, porque cada vez que eu abaixava eu engolia metade da piscina. É, você teve o desespero da água, de engolir a água, mas você se determinou a fazer a foto e você fez em um clique. Em um clique. E é um clique que precisa. Que é um clique que precisa, exatamente. É, o fotógrafo precisa de um clique. Tendo um clique, tá resolvido. Tá resolvido. Vocês sabem que qualquer deslize é fatal. Eu sei. Mas isso me impede de que você voe para os outros cantos. Não é fácil fazer foto debaixo d'água, né? Completamente. A mão tá bizarra, né? Ela entrou com bastante disposição, né? Assim, acho que ela não teve a necessidade de se adaptar à água. Não é ruim, né? Cumpriu o papel, foi bem. Ela combinou o cabelo com o fundo, quer dizer... É bem, acho que ela tá com uma cara determinada, né? Ana Paula Costa. E tem uma questão bem interessante, assim, ela não sabe nadar. Ela foi super determinada para conseguir... Ah, ela não nada. Ela não nada. Ela só anda, né? E ela não parece completamente... Não, ela teve que atravessar a piscina e toda vez que depois, sabe, do... Quando ela levantava, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Foi super disposta. Eu acho que vendo a foto no geral, o que ela conseguiu fazer com aquele pano amarelo, E ficou uma foto boa, né? É verdade. É, é. Uma plástica da foto... Então a gente tem que ver com você, é verdade. Caio, acho que tá longe de ser uma foto bonita, na minha opinião. Parece, mostra um esforço, mas me parece, por exemplo, bem mais tensa do que a Ana Paula, que não sabe nadar. Nossa senhora, pra mim parece uma... Uma foto de afogamento. Uma foca, sei lá o que é que eu tenho. A Lana vem se afogando. Não, gente, eu acho que ela... A Lana foi uma surpresa. Parece que ela ficou ali dentro tantas horas, tantas horas, Parece que ela foi inchando, inchando, inchando. Eu não sei o que aconteceu, gente. Mariana Velho. Ah, eu amei essas fotos. Legal. Muito boa, hein? Mariana, ela logo chegou e falou, olha, eu me dou bem com água, não tenho problema, Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. E ela fez uma foto de perfil, ela tinha feito só fotos de frente, eu acho, né? E de fato nem parece que ela tá debaixo da água. Debaixo da água. Debaixo da água. Eu ia comentar isso agora, é verdade. Próxima, Érica. Nossa. Essa regrediu, hein? Eu fico triste, na verdade, porque eu acho assim, ela teria talvez os maiores desafios, né? De repente ela vai surgindo e aí a gente não sabe se ela tá surgindo porque tá se superando ou porque foi sorte mesmo. Foi sorte mesmo. E aí vem de novo uma tragédia fotográfica, né? Mari Riches. Ela engoliu água toda vez, então a cada clique ela voltava pra borda pra cuspir água, passou ao nariz, então ela realmente passou ao nariz. Então é um mérito, porque essa foto e a foto da Mariana Velha são as melhores. E ela fez... Sem dúvidas melhores. Ela fez atenção no rosto, mas ela fez uma coisa com o braço muito legal, né? É, fez isso. E ela tá toda enrolada aí nos fios, né? E o corpo dela desenhou bonito também, eu acho. Desenhou super bem. A próxima, na Paula Bertola. Eu acho que aí a água com o corpo deu uma equilibrada naquilo que a gente acha que ela não consegue controlar. Essa não é a foto dela que mais me incomoda. Não, sem dúvida, é isso que eu acho. Tem outras que são diárias. Eu acho que a foto é boa. Acho que a própria posição e a coisa de dar essa levantada, dela ter conseguido boiar, é incrível. E aí o rosto veio pra frente e... Não, ela tá bem. Tá bem. Então tá. Mais uma eliminada. Mais uma eliminada. Oito meninas na minha frente e apenas sete fotos nas minhas mãos. Quem eu não chamar deve imediatamente voltar à casa, fazer as malas, porque infelizmente o sonho termina aqui.